Fala aí pessoal, vocês estão beleza? Ó, tem mais um videozão hoje Eu vou subir agora, vou encontrar com os meninos Lá em cima no posto Chefão Quem não for inscrito já se inscreva Deixa o like, acompanha aí Que hoje tem muito vídeo legal aí, beleza? Bora! Pessoal, uma dica importante hoje aqui, ó Toda vez que vocês forem sair com a motocicleta E o pneu ainda estiver frio Não sai acelerando não Que é perigoso escorregar, viu? Então, nos 5 primeiros minutos Vai tranquilo, vai suave Até pro pneu esquentar E pegar a temperatura ideal aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí, ó, o Fabinho já tá na área aí já. O Fabinho já tá na área, o Fabinho da Street. Aí, ele aí na área aí, ó. Jovem Fabinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.